Em cinco anos, o número de registros de nascimentos caiu 10% aqui no Paraná. O dado é da pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, feita entre 2018 e 2022. A realidade do Paraná acompanha a situação do restante do país, uma vez que todas as regiões pesquisadas apresentaram estatísticas semelhantes. Aos 35 anos, a Jéssica não quer ter filhos. Essa vontade nunca existiu para a assessora pedagógica. Sou da área da educação, então eu gosto bastante de criança, mas não para mim, prefiro cuidar de mim, não quero essa responsabilidade de cuidar de outra pessoa, e ainda mais uma criança. E ela não é a única. A Renata também é um exemplo do crescente número de mulheres que não têm a gestação como um plano de vida. Hoje eu decidi não gerar um filho. Eu quero futuramente ter um filho, mas eu pretendo adotá-lo. Esta é uma tendência mundial e pode ser percebida pela queda nos índices de natalidade. Aqui no Paraná, o número de nascimentos caiu pelo quinto ano consecutivo. Em 2022, 142.488 crianças foram registradas, cerca de 1.200 a menos que no ano anterior. Este número também foi o menor já registrado desde 2003, quando começou a série histórica. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Para esta especialista, eles podem ser explicados por conquistas de espaços. Isso se dá principalmente pelo fato da mulher estar priorizando um lugar na sociedade, não mais como antes, que era dado pelo casamento, pelo matrimônio, e pela maternidade. Hoje a mulher prioriza mais se colocar no mercado de trabalho, se preparar, estudar. Então a maternidade não só tem se reduzido, como tem sido cada vez mais tardia. Na análise deste professor de direito previdenciário, a tendência pode gerar reflexos no sistema de aposentadoria. Nós temos a previdência social estruturada a partir de uma ideia de um pacto entre as gerações. Então a queda de natalidade pode afetar bem diretamente a previdência nesse sentido e, quiçá, levar aí a novas pressões por futuras reformas previdenciárias, aumentando a idade mínima e até mesmo reduzindo o valor dos benefícios. Muitas vezes se trata de uma opção, às vezes de não ter filhos, mas como a gente viu aí, se a gente tiver esse costume, esse hábito de ter menos pessoas nascendo, já já isso deve influenciar aí, tendo mais pessoas com mais idade e aí o sistema previdenciário deve acabar tendo reflexos bastante significativos. É isso, a importância dessas pesquisas é justamente possibilitar que tenhamos políticas públicas que já prevejam aí, se antecipem, as demandas futuras.